Linda demais, vamos lá, mais uma vez, mano E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E estamos aqui para mais um vídeo naquele site Que na minha opinião é o melhor site de abrir caixas do mundo, sem dúvida alguma Que é o Death Drop, o link do site está aí na descrição E se você entrar aqui e colocar o meu código Além de você estar ganhando alguns créditos de graça Você estará ganhando 5% de bônus no que você depositar Então, por exemplo, se você depositar uma skin de 100 dólares Você ganha uma skin de 105 dólares Dá pra abrir uma caixa de AWP, de AK, de graça Vale muito a pena, para usar o meu código é muito simples Entra aqui no Death Drop, pelo link da descrição E você clica aqui nessa abinha de mais Aqui em cima, antes de colocar o valor que você quer depositar Nesse time pode depositar por skins Você clica aqui em use cupom E aqui você coloca o cupom CACHORRO1337 Clica aqui em usar agora e pronto Galera, galera, rapidinho aqui uma pausa Pra eu falar com vocês No meu último vídeo no Death Drop A dona do site me disponibilizou Uma K47 Case Hardened Para eu sortear pra vocês Só que para esse vídeo Ela me disse que irá me dar uma skin Muito mais cara, muito melhor Para eu sortear pra vocês Porém, para o sorteio ocorrer Esse vídeo aqui precisa bater a meta de 3 mil likes O sorteio só vai rolar se esse vídeo aqui bater 3 mil likes Então, manos, divulgam o vídeo pra geral Deixem um like E caso o vídeo bata 3 mil likes Para participar do sorteio Basta comentar aqui no vídeo Hashtag Death Drop Comentou aqui Hashtag Death Drop Pronto Você já estará participando do sorteio desse vídeo Só que vale lembrar Que o sorteio só começa a rolar A partir do momento que o vídeo bater 3 mil likes Então vamos lá Eu tenho aqui 750 dólares E eu tô louco, mano Eu tô bem louco Vocês querem saber? Vou começar abrindo uma caixa de luva, mano Então bora abrir uma caixa de luva Vamos ver se a gente pega uma luva boa Vamos ver se a gente tem um pouquinho de sorte Será que veio uma luva legal pra nós? 120 dólares É, não teve profit nenhum Mas tudo bem Vamos vender esse negócio aqui Vamos abrir essa caixa mais uma vez Vamos torcer pra agora ter um lucro interessante Vai vir a mesma luva É, não foi legal Vou tentar abrir essa caixa mais uma vez, mano Mais uma vez Por favor Pô, tem que vir um negócio bom, né, mano 149 Nossa, por pouco a gente não profitou, cara Por pouco Que boa Essas caixas caras aqui Eu vou mandar real pra vocês Eu não aconselho essas caixas caras O que eu aconselho São essas caixas aqui, ó Tipo essa Juice Fruit Ela custa 72 dólares Só que essa caixa é muito boa, mano É muito boa Vocês vão ver? Vocês estão duvidando de mim? Vocês estão duvidando de mim? Então olha só 72 dólares Não foi profit? Ou foi profit? Não sei Nossa, foi um profit de exato 50 centavos Mas Você vai ver o que a gente lucrou Não perdeu dinheiro Vamos abrir mais uma vez aí Só pra ver se a gente tem um pouquinho mais de sorte Hum A Vulcan A Vulcan não é legal Vende a Vulcan Vamos abrir mais uma caixa Daí uma caixinha entra Não é Shadow Takers A Vulcan de novo Cara, não sei o que está acontecendo Mas hoje eu não estou com sorte, mano Hoje eu realmente não estou com sorte, pessoal Opa Fala galera, mano Opa 141 dólares aqui pra gente Mano É dessa caixa que eu gosto Eu já estava aqui com uma Imperatriz Linda demais Vamos lá Mais uma vez, mano Não Não Tá de brincadeira com a minha cara Que a gente ganhou Mano Eu não estou acreditando nisso Realmente eu não estou acreditando nisso Eu abri uma caixa de 72 dólares E ganhei uma arma de mil Eu não estou acreditando nisso, cara Pelo amor de Deus, mano Vamos abrir, mas Pela última vez essa caixa, cara Pela última vez essa caixa De verdade Tá bom Tá bom Mais uma vez Eu não vou parar Eu gosto dessa caixa, mano É, Vulcan Tudo bem Última vez Última vez Só pra ficar de boa As imóveis É Mas, mano Só a Dragon Lord Já deu um profit assim insano Vamos abrir aqui a caixa de AWP Eu quero abrir 4 vezes essa caixa, mano Olha aqui que veio de bom 21 Legal Nossa Profit, profit Nossa, muito lucro, mano Foi ótimo Vamos abrir mais uma vez Mais uma vez aqui pra ficar Sussu de boa Tranquilo Tranquilão Essa aqui não Nossa senhora Sim Então eles estão Estreus Quanto sorte Vamos lá, pessoal Pop Covert Tem que vir algo bom Pelo amor de Deus, cara É Não foi tão bom assim Não foi tão bom assim A gente não teve muito lucro Vamos lá Vamos dar mais uma chance Pra essa caixa, vai Será que foi? É, agora foi bom Agora foi bom Gostei, gostei Eu vou vender tudo daqui Porque eu quero Sei lá, eu estou acreditando aqui Eu ainda vou conseguir ganhar Algo muito melhor do que Eu estou ganhando aqui agora Opa 39 É, foi um bom investimento meu Cara Eu vou fazer aqui uma loucura Eu vou gastar Dá pra gastar 4 dólares Dá pra gastar 4 dólares Eu vou abrir 4 Juicy Fruit Calma Tudo bem 265 De pouco Quero mais uma Dragon Lore Eu acho que dá pra vir Mais uma Dragon Lore Aqui, maluco Hum, agora a gente se deu mal Ó, esse daqui é o nosso inventário E, mano Eu vou vender Tudo Exceto A Dragon Lore Cara Galera, eu vendi tudo, mano Tudo E agora eu vou abrir Mais dessa caixa aqui Eu quero pegar mais uma Dragon Lore Eu vou tentar abrir tudo nessa caixa Eu sei que é difícil Mas não custa tentar A gente já começou Mano, muito mal Eu acho que eu vou abrir uma por vez Porque vale mais a pena Vamos lá, pessoal Uma por vez Acho que vale mais a pena Acho que a gente tem mais chance De ter um lucro aí, ó Começando se procurando Tá ótimo demais Segunda tentativa, mano Segunda tentativa Vamos ter que ser pra ter um lucro Por favor Mais uma Delor Ótimo Ótimo, 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 ótimo Ótimo Mais uma, cara Mais uma Pra ficar de boa Ó, no fã Não é Última vez que eu vou abrir essa caixa Eu juro pra vocês que é a última vez Ah, yeah Acho que teria sido melhor ficar lá de boa Com as minhas ali Tudo bem Mas aconteceu Vamos ver aqui uma caixa premium Uma caixa que eu gosto bastante Essa caixa premium É uma caixa que na minha opinião Vale muito a pena Vamos ver se aqui Se a gente consegue Se a gente consegue uma referência de 7 Vai, mano Por favor Um lucro pra nós Mais uma vez que dá pra abrir essa caixa, cara Ai, cara Mano A K47 Pra finalizar aqui o vídeo Eu vou abrir 4 vezes essa caixa Vamos ver se eu ganho uma Fire Serpent Um Profit Ô, louco, cara Ô, mano Mas eu tô com muita sorte Eu tô com muita sorte Tem mais o que ali 10 dólares É isso? Dá pra abrir mais 3 Acho que dá pra abrir mais 3 E aí, mano Fecha o vídeo por aqui Perfeito Ô, meu Deus Galera, no total Eu comecei com 750 dólares E estou saindo com 1.477 Com uma belezinha de madalão Isso daqui é muita loucura, mano O site da T-Drop Tá aqui na descrição Não se esqueça de jogar com o seu Steam Clicar aqui nesse maisinho Aqui em cima você coloca o valor Que você deseja depositar Ou aconselho 100 dólares, por exemplo Você dá 35 dólares Pra abrir uma caixa premium 72 dólares Pra abrir aquela Juice Free Você vai ganhar um bônus Claro Pra ganhar o bônus Tem que clicar aqui em usar o cupom E colocar o cupom CACHORRO1337 Fechou? Também pode estar depositando skins no site É um site muito bom Eu aconselho que você entre aqui E é isso aí, mano Death Drop O link tá na descrição Galera, estamos aqui no CSGO Porque eu estarei mostrando para vocês A skin que a dona do site Me deu para eu sortear para vocês Bem, vocês lembram que no meu último vídeo do Death Drop Ela me deu uma K47 Aquecimento de aço Minimal Wear Com bastante azul Então dessa vez Eu exigi Uma skin mais cara Uma skin mais bonita Uma skin Factor New E olha só, pessoal Olha só a belezinha Que ela nos disponibilizou Para sorteio Uma AWP Graffiti Factor New Eu acho essa skin aqui Muito bonita Não sei vocês Mas eu gosto de skins Na cor preta Só que é um preto Mas com cinza Sei lá, mano Eu gosto muito dessa skin Ela é bem cara É em torno de 40 dólares Mesmo que você não goste Dessa skin É bom você participar do sorteio Porque pense bem Você ganha o sorteio Mas você não quer grafite Mano, você consegue trocar aqui Essa skin por umas imóveis de testes E ainda pegar uma outra skin mais da hora Que ela é cara Como eu disse anteriormente Ela vale em torno de 40 dólares Então, mano, o sorteio estará ocorrendo Lá no Twitter Aí na descrição Eu estarei deixando o link do Twitch E é muito fácil participar Não pense que é difícil É só você seguir os requisitos do Twitter Que se eu não me engano É seguir o meu Twitter Seguir o Twitter do Death Drop Dar RT no Twitch Favorito E marcar dois amigos Pronto Fazendo tudo isso Você já está participando do sorteio E se você não tem Twitter Cara, mano Não perca tempo Cria agora É rapidinho Pode criar pelo computador Pelo celular É muito fácil É muito rápido Cria lá Porque além de estar participando desse sorteio Você também vai poder ficar ligado Em tudo que eu posto Eu converso com todo mundo lá É muito, muito legal Então eu aconselho vocês A estarem participando aí Do sorteio pelo Twitter Não se esqueçam de entrar aí no site Pelo link da descrição Colocar o meu código Cachorro1337 Porque quanto mais pessoas Entrarem lá E utilizarem o meu código E se possível Estarem depositando Alguma skinzinha bem baratinha Que seja A dona do site Vai pedir cada vez mais Para eu fazer vídeos Lá no Death Drop E o melhor Ela vai me dar sempre Skins melhores Para eu sortear para vocês Eu vou pedir aqui para ela Não garanto nada Mas eu vou pedir para ela Para no próximo vídeo em Death Drop Ela me dar uma faca Para eu sortear Não sei qual faca Não faço ideia Mas eu vou pedir uma faquinha Vale lembrar também Que para participar do sorteio Você tem que comentar aqui no vídeo Hashtag Death Drop Só comentando Hashtag Death Drop E cumprindo todos os requisitos Lá do Twitter Você estará participando do sorteio Se o vídeo bater 3 mil likes Eu sei que vocês conseguem Bater essa meta E é nóis Aqui no canal Cachorro1337 Tem vídeos todos os dias Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Por conta própria Para não perder nenhum vídeo Faltar muito pouco aí Para batermos 100 mil inscritos Eu conto com a ajuda De cada um de vocês E é isso aí, mano Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro1337 Falou!